Eu quero trazer um novo silogismo para vocês Esse silogismo aqui é o chamado argumento ontológico de Santo Anselmo Mas eu vou trazê-lo na formulação do Descartes Que eu acho que é uma formulação mais simples e mais fácil de compreender O que diz ele? Deus é um ser perfeito Um ser perfeito necessariamente existe Logo, Deus necessariamente existe Essa premissa está dizendo que Deus é um ser perfeito No sentido de que, se você acredita em Deus ou não, independentemente A definição, a nossa própria concepção do que é esse conceito de Deus É a de um ser perfeito Então, você pode acreditar que existe ou não esse ser perfeito Mas você necessariamente acredita Você necessariamente concorda Que o conceito de Deus é um conceito de um ser perfeito Essa é a nossa definição de Deus É claro, os pagãos antigos tinham outro conceito de Deus Tudo bem Mas o conceito mais cristão Mais monoteísta de Deus Geralmente está associado a um Deus perfeito Esse é o conceito de Deus Tudo bem Até aqui a gente Temos uma certa concordância Um ser perfeito necessariamente existe O que essa premissa quer dizer? Ela está dizendo Que Faz parte do nosso próprio entendimento Do que é a perfeição Existir Por quê? Porque vai argumentar aqui o Descartes e o Santo Anselmo Que Uma coisa que existe Ela é mais perfeita do que uma coisa que não existe Uma coisa que não existe Ela é menos perfeita Ela tem a imperfeição da não existência Da inexistência Ou seja A existência é uma perfeição Que se pode ter A existência é como um atributo Que traz mais perfeição Então uma coisa que é mais perfeita do que outra Pode ter, por exemplo, a existência E a outra não Só que se a gente concebe que Deus É o ser de máxima perfeição É o ser mais perfeito que existe Pelo conceito de Deus Nós estamos dizendo, então Que Deus necessariamente tem Essa perfeição da existência Faz parte do conceito de Deus Deus existir Logo, Deus necessariamente existe Temos aqui Um silogismo Um argumento que pretende provar que Deus existe Vejam que é um argumento bem interessante Bastante rico Essa classe, inclusive, de argumentos Ontológicos Que Santo Anselmo inaugura Ela vai ser muito utilizada Por apologetas contemporâneos, modernos Então É realmente um gênero de argumentos bem interessante Mas Teólogos como Santo Tomás Encontraram problemas nesse argumento Notem que Aparentemente É um argumento funcional Nós temos aqui os três termos Deus, Deus Ser perfeito, ser perfeito Existe, existe Temos aqui os três termos Ser menor, maior, médio Três proposições Até aqui tudo ok Só que pra Santo Tomás Esse argumento Ele é inválido Você tem objetores Que vão tentar dizer Que há premissas falsas Por exemplo Os pagãos vão discordar Da primeira premissa Outros vão tentar discordar Da segunda Santo Tomás vai dizer Não, as duas premissas São Verdadeiras Você não consegue Negar as duas premissas Realmente elas funcionam Só que se As premissas são verdadeiras E o argumento é válido Então a conclusão Tem que ser verdadeira O argumento Segundo Santo Tomás O problema desse argumento É que Deus aqui Ele é primeiro tomado Como um conceito O conceito de Deus Tem um atributo Ser perfeito E depois Na conclusão Você tenta trazer Esse conceito Pra realidade Então você faz uma passagem Dos entes de razão O universo dos conceitos Pra realidade É como se você quisesse dizer Por exemplo Que sei lá Animal O conceito de animal Possui a característica De ser sensível De ter sentidos Ou sei lá O conceito de homem Possui a característica De ser racional De ser inteligente Logo O conceito de homem É inteligente O conceito de homem Consegue pensar as coisas O conceito de animal Consegue enxergar coisas É óbvio que não Conceitos não enxergam coisas Conceitos não pensam Então você tenta fazer Uma passagem Na verdade Do universo dos conceitos Pro universo dos fatos O universo da realidade Sensível E pelo fato Do conceito de homem Ser racional Você passa Pro universo Concreto Onde existem homens Racionais Nesse caso Pelo fato Do conceito de Deus Ser perfeito E ser existente Você tenta passar Pra realidade sensível E concluir Que Existe Existe nessa realidade Um Deus Que é perfeito Então é uma passagem De Digamos assim Ordens Diferentes Do ser Uma passagem De, por assim dizer Dimensões da realidade Diferentes Esse seria o problema Desse argumento Ok Explicação muito bonita Muito interessante Muito inteligente Mas e aí Que regra Esse silogismo Tá ferindo Qual que é o problema Desse silogismo Notem que nós não temos aqui Aparentemente Uma falça dos quatro termos Nós não temos aqui Dois significados Diferentes Né Deus aqui Significa a mesma coisa Tanto na premissa Como na conclusão O conceito de Deus Aqui é o mesmo Mesmo que você Esteja falando Do conceito Depois você esteja falando De Deus na realidade Que Deus existe na realidade O conceito de Deus É o mesmo Então qual que é o problema Desse argumento Qual regra ele tá ferindo Se o significado De Deus aqui é o mesmo Como que poderia ter Uma falça dos quatro termos Aqui Aparentemente Não pode ter A diferença que existe Entre esses dois usos Da palavra Deus Nesse argumento É a mesma diferença É uma diferença análoga A diferença que existe Entre o uso Da palavra flor Nessas duas seguintes Proposições Flor é irracional E maíra é uma flor Nessas duas proposições Nós vemos que o conceito É Exatamente o mesmo Flor É o mesmo conceito Nos dois casos Mas no segundo caso A gente quer explorar Nesse conceito de flor Uma coisa específica A gente quer Pegar algum aspecto Da flor E aplicar A maíra Esse aspecto Pode ser por exemplo A leveza Então Dizer que a maíra É leve Como uma flor Isso aqui é o que a gente Chama de Uma analogia Nós temos Mais exatamente Uma metáfora Que é um tipo De analogia específica Então flor Aqui na Segunda proposição É a flor É a flor mesmo É o conceito De flor Porque é desse conceito De flor Que a gente está pegando O atributo Que a gente quer explorar Na metáfora Que é a leveza Por exemplo Só que Esse conceito De flor Ele está sendo usado De uma maneira Um pouco diferente Nessas duas proposições Uma você usa Em sentido literal E outra você Usa em sentido Metafórico Que é o que os escolásticos Chamam de um sentido Impróprio Onde você guarda Alguma semelhança Entre as coisas Mas não é Exatamente a mesma coisa Naturalmente A maíra não é Uma flor Literalmente Mas ela tem Uma semelhança Com a flor Então ela é uma flor Em sentido impróprio Temos aqui O mesmo conceito A mesma coisa É o que acontece No caso anterior Temos o mesmo conceito De Deus Mudando um pouco Do modo Como você usa Esse conceito Isso que muda De uma proposição Para outra É o que a gente Chama de suplência Temos o mesmo conceito Em suplências diferentes A suplência Pode ser definida Como a função Que um conceito Ou um termo Possui De substituir De forma Legítima No discurso O papel De uma coisa Substituir uma coisa No discurso Então Nós já conversamos Um pouco sobre isso Na nossa aula Se não me engano Sobre definições Em que eu falo Que Não Na aula de sinais Na verdade Em que eu falo Que a gente não consegue Botar na mente Do nosso amiguinho O conceito Diretamente Eu não consigo Sei lá Quando eu vou falar Da maíra Colocar a maíra Dentro da mente Da pessoa Eu preciso De um veículo Que é a palavra Então eu uso As palavras Para representar As coisas Então a suplência Ela seria Basicamente Essa função Que os termos As palavras Possuem De substituírem As coisas No discurso Basicamente Quando eu falo De flor Aqui nessas duas Proposições Embora seja O mesmo conceito Esse conceito Ele supre Por coisas Diferentes No discurso Aqui ele supre Por uma flor Literal Flor em sentido Próprio E aqui por uma flor Em sentido Impróprio A diferença Na suplência Então notem aqui Que a suplência Ela é uma função Que os termos Possuem É como se fosse Uma aptidão Uma capacidade Que os termos Possuem É a capacidade Que a palavra Flor O termo Flor possui De ocupar O lugar De uma flor Real por exemplo Ou de uma flor Metafórica Dentro do discurso Em vez de eu colocar A flor real Na cabeça Da pessoa Eu falo flor Aí a pessoa Entende Flor Entende flor Literal Ou entende flor Metafórica Ou entende Deus real Ou entende Deus conceito Então Antes de tudo A gente está falando Da suplência Dessa capacidade Dessa função Que os termos possuem E suplência É diferente de significado Se aqui no nosso Exemplo de Deus Por exemplo Usamos o conceito De Deus Ora enquanto conceito Mesmo Ora enquanto um Ante real E temos Suplências diferentes Valores de suplência Diferentes Que nós já vamos Entrar nisso Eu poderia pegar Aqui o conceito De Deus E mudar o conceito Usar outro conceito De Deus Então usar Por exemplo O conceito De Deus Pagão Então Deus É um ser Antropomórfico Imperfeito Vejam que aqui Nós não temos O mesmo conceito Nós não temos O mesmo significado Para essa palavra Nós temos Conceitos diferentes Significados diferentes De Deus Vejam que tem Essa diferença Suplência é uma coisa Significado é outra Só que nos dois casos Nós vamos ter Tá A mesma Falácia Dos quatro termos Porque Conceitos Com suplências Diferentes Configuram Dentro do silogismo É Funcionam Dentro do silogismo Como conceitos Como termos diferentes Porque o termo seria Como que Cada ato Meu De discurso Em que Eu faço um uso Específico De um conceito De alguma maneira Então eu pego Uma palavra E atualizo E atualizo Um significado Potencial Dessa palavra Um conceito E faço um uso Desse conceito Se eu Uso a mesma palavra Mas mudo o conceito Eu tenho um termo Diferente Do anterior Da mesma forma Se eu uso Uma palavra Mas Embora usando o mesmo Conceito Eu faço um uso Diferente Desse conceito Ou seja Eu uso esse conceito Mas não Literalmente Dessa vez Eu uso ele Metaforicamente Então eu tenho Um outro termo Eu tenho um outro uso A gente pode entender Mais ou menos O termo Como um uso Um uso De uma palavra Você pode usar Uma palavra Com significados Diferentes Como você pode usar Uma palavra Com suplências Diferentes Cada uso É um termo Diferente Então se eu tenho aqui Dois conceitos Diferentes Eu vou ter dois termos Se eu tiver aqui Por exemplo Duas palavras Eu vou colocar aqui Menorzinho Mesmo conceito Eu vou ter Um termo E se eu tiver aqui Duas Suplências De um mesmo conceito Eu vou ter Igualmente Dois termos Quando esse tipo de coisa For visualizada Nós estaremos Então Violando Essa primeira regra Do silogismo Que nós já conhecemos Esse nosso argumento Então de Santo Anselmo Cai justamente Nessa nossa falácia Dos quatro termos Tá Essa é a razão Pela qual Santo Tomás Descartou O argumento De Santo Anselmo Como inválido Por Deus aqui Estar Em suplências Diferentes Ora suprir Como um conceito Ora suprir Como um antirreal Eu quero que vocês Notem Com clareza Que Embora Tanto esse exemplo Quanto esse exemplo Viorem a mesma regra Do silogismo E vão constituir Por assim dizer Uma falácia Dos quatro termos Eles cometem Essa falácia De modos diferentes De tal forma Que os Lógicos Deram nomes Diferentes Para esses tipos De falácias Dos quatro termos A gente vai estudar As falácias Mais à frente Numa aula Num grande aulão Sobre todas as falácias Mas Essa falácia Que envolve Dois significados Diferentes Para uma mesma palavra A gente chama De falácia Da homonímia Alguns chamam também De falácia Da ambiguidade E falácia Do equívoco Mas acho que a falácia Da homonímia É bom para a gente Evitar confusão Com a outra falácia Essa falácia Aqui a gente chama De falácia De suplência Tá Que consiste Em usar Um termo Um conceito Em suplências Diferentes Suplências que não Se abarquem Umas às outras Em suplências Diferentes No curso De um mesmo Argumento Tá certo De umaata De umaata Diferentes Diferentes Em suplências Diferentes O que é isso?